Bem-vindos a mais um Unboxing. Boa noite povo de Deus, saúdo vocês com a graça e a paz de Jesus. Hoje nós vamos mergulhar no texto. Abra em Mateus no capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 17. E abrindo o Evangelho de Mateus, nós temos a genealogia do Rei. A genealogia de Jesus. Na medida em que formos caminhando pelo Evangelho de Mateus, algumas passagens vão requerer de nós um pouco mais de investigação. Essa é uma delas. Outras já são muito óbvias, muito claras, já bastante conhecidas. Então, se nós nos determos hoje, por exemplo, apenas no versículo 1, não significa que vai ser assim até o final de Mateus, né? Senão, a gente nem termina. Mas, como a genealogia de Jesus é uma passagem que para nós ocidentais, para nós brasileiros, ela tem, aparentemente, tão pouca importância, tão pouco valor, é importante que a gente mostre o quanto ela, ao contrário do que a gente pensa, é significativa para a gente. Para o Novo Testamento como um todo, essa genealogia, ela abre o Novo Testamento. E ela abre o Novo Testamento, ela abre o Evangelho de Mateus com um propósito, ou alguns deles, como nós veremos. Então, primeiro, nós vamos ler de 1 a 17, para você ter uma noção. Uma coisa que tem que ficar muito clara desde o início, é que as genealogias bíblicas, elas não são precisas no sentido, por exemplo, meu avô se chamava Antônio, meu pai se chamava Plínio, eu me chamo Leandro, meu filho se chama Samuel. Sabe essa sequência ininterrupta? As genealogias bíblicas não são sempre assim. Elas são selecionados os nomes. E como nós veremos, quando você vê, às vezes, chamando alguém fulano pai de cicrano, não significa que ele seja o pai, mas pode ser um dos ancestrais. Certo? Um avô, um bisavô, um tataravô. Isso é muito comum e isso vai ficar claro na medida em que a gente lê. Isso é bom você saber e entender, porque muita gente tentou, por exemplo, datar a idade do ser humano, a idade do homem, estudando as genealogias de Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 10, e concluindo que aqueles nomes que estão naquelas genealogias são, assim, uma corrente ininterrupta. Tataravô, trisavô, bisavô, avô, pai, filho, quando, na verdade, parece não ser bem assim. Então, isso fica claro a partir da genealogia de Jesus também. Então, vamos ao texto. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. Descendente de Davi, descendente de Abraão. Bom, a gente sabe que Jesus não foi só descendente deles. E a gente sabe que Abraão vem antes de Davi. Certo? Então, aqui você já percebe que há um propósito muito mais teológico do que cronológico. Isso é muito importante. O autor do texto sagrado, inspirado pelo Espírito de Deus, ele sabia que Abraão nasceu primeiro que Davi. Mas ele coloca desse modo, por uma razão teológica. A descendência real é a descendência de Davi. Então, é mais importante, na abertura da genealogia, destacar Davi. Davi, Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo. Ele é descendente do rei Davi. A gente vai ver isso melhor. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Abraão, veja, agora sim, ele pega a sequência correta. Ele vai em Abraão primeiro e não em Davi. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. E seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Uma nota muito importante. É a primeira mulher a aparecer na genealogia. Mulheres, geralmente, não apareciam nas genealogias do Oriente Antigo. Também não em Israel. Há algo aqui. O leitor, que conhece um pouco desse pano de fundo, já levanta as orelhas. Espera. Tamar. Uma mulher. O que ela faz aqui? Pérez gerou Esron. Esron gerou Rão. Rão gerou Aminadabe. Aminadabe gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Cuja mãe foi Raabe. Segunda mulher. Boaz gerou Obede. Cuja mãe foi Ruth. Terceira mulher. Obede gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi. Agora Davi aparece. Mas lá no verso 1, ele vem antes de Abraão. Davi gerou Salomão. Cuja mãe foi Batseba. Outra mulher. A viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Georão. Georão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia. Joaquim gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliakim. Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José. Marido de Maria. Então veja. A genealogia de Jesus em Mateus, ela vem via José. Mas José não tem nada de sangue em Jesus. Maria aparece aqui. Ela sim. A sangue de Maria em Jesus. Ele é Deus e ele é homem. Mas a genealogia de Mateus não traça a partir de Maria. Mas a partir de José. Por que? Nós veremos. Maria deu a luz Jesus. Que é chamado Cristo. Portanto. E aí vem outro dado curioso. São 14 gerações de Abraão até Davi. 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio na Babilônia até Cristo. Gente, um dos propósitos de Mateus e o propósito principal dos capítulos 1 e 2 de Mateus. Mateus é estabelecer a realeza, a linhagem real de Jesus. Mateus é um autor consistente com seu propósito de revelar que Jesus é o Cristo, o Messias. E o rei dos judeus e também das nações. Portanto, para manter essa coerência, Mateus inicia seu evangelho derivando a linhagem de Jesus da linhagem real de Israel. Ou seja, se Jesus deve ser proclamado rei. Se Jesus deve ser anunciado como rei. Deve haver acima de tudo prova, prova de que ele realmente vem da família real reconhecida. Daí que Mateus se propõe a traçar a genealogia de Jesus no início, no cabeçalho do seu livro. A genealogia do grande rei prometido de Israel. Então, a primeira pergunta é respondida assim, por que que Mateus começa com uma genealogia? Porque Mateus quer mostrar que aquele Messias, aquele rei prometido da linhagem de Davi, e por isso que ele começa com Davi e não com Abraão. É o Jesus que ele vai apresentar nesse evangelho. O judeu quando abria esse livro e lia isso, ele falava, pera um pouco. Até porque, John MacArthur, ele faz um apontamento importante no comentário dele de Mateus. Você se lembra que Jerusalém foi destruída, e o templo foi destruído em 70 d.C. Desde 70 d.C., não existem genealogias que possam traçar a ascendência de qualquer judeu vivo desde então. Ascendência bíblica. Não é que judeus hoje não consigam traçar suas genealogias, isso é possível. Mas desde a destruição do templo em 70 d.C., não é mais possível você ter acesso a essa genealogia bíblica e, portanto, fazer qualquer conexão. O significado primário desse fato, gente, é que para aqueles judeus que ainda esperam o Messias, a linhagem dele é desconhecida, se eles não aceitam de fato quem é o Messias. A única linhagem preservada do Messias é a de Mateus. Por isso que quando um judeu abre esse livro e lê isso, chega a ser ofensivo para ele. Como assim? Que ousadia é essa conectar o Messias prometido, o descendente de Davi, com esse Jesus de Nazaré? Então, Jesus é o último requerente, vamos dizer assim, verificável ao trono de Davi. É o único, é a única linhagem possível, primeiro, porque ele é o Messias. E segundo, porque não há outros documentos possíveis para ser assim traçado. Seria, inclusive, curioso descobrir de que modo os judeus hoje aguardam a chegada de um suposto Messias, já que eles não aceitam o Jesus de Nazaré como o Cristo, o Messias. Então, é importante, imagina, um judeu abre esse livro e ele lê, este é a Gênesis, é assim que está no grego. Este é a Gênesis, ele já vai lembrar de Gênesis, do livro. Este é o Gênesis, a linhagem de Jesus Cristo, descendente de Davi, de Abraão, já chama a atenção deles. E aí eles vão, vão lendo até o fim. Mas, antes de prosseguirmos, é importante lembrar que além da genealogia de Mateus 1, de 1 a 17, há no Novo Testamento outra genealogia de Jesus. As diferenças essenciais entre a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas são as seguintes. Primeiro, a genealogia de Mateus apresenta uma linhagem descendente. Começa com Abraão, no verso 2, e termina em Jesus, no verso 17. Mas veja, começa em Abraão, passa por Davi, passa por José, o pai adotivo de Jesus, e chega em Cristo. Veja, verso 1, este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Verso 16, penúltimo versículo, Jacó gerou José, marido de Maria, Maria deu a luz a Jesus. Então, parte de Abraão, passa por Davi, toda descendência, e chega a Jesus. A genealogia de Mateus é descendente. Abre em Lucas 3. A genealogia de Lucas apresenta uma linhagem ascendente. Ou seja, ela começa por Jesus, a de Mateus começa em Abraão. A de Lucas começa em Jesus, passa por Davi, passa por Abraão e termina, adivinha onde? Em Adão. Olha Lucas 3, 23. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Lucas 3, 23. Jesus era conhecido como filho de José. E aí vem a segunda curiosidade. José era filho de Eli. Quem é esse Eli? Ele não aparece em nenhum lugar no Antigo Testamento. Esse Eli, na verdade, não é o pai de José. Na verdade, ele é o sogro de José. É o pai de Maria. Então, essa é a segunda curiosidade a respeito da comparação entre as duas genealogias. A genealogia de Mateus traça a linhagem de Jesus descendentemente. De Abraão até Jesus, passando por José, o pai adotivo. A genealogia de Lucas é ascendente. Começa com Jesus, termina em Adão, é ascendente. Termina em Adão, passando por Maria. A linguagem, a linguagem, digamos, sanguínea de Jesus. Portanto, o registro de Lucas, como eu coloquei para você. Porque, observa, como é que a gente sabe que esse Eli é o sogro de José e não o pai dele. Leia Mateus 1,16, na genealogia. O pai de José, marido de Maria, segundo Mateus, é um homem chamado Jacó. Jacó era o pai de José. Esse Eli, de Lucas 3,23, é sogro de José, portanto, o pai de Maria. E aí a genealogia de Lucas 3,23, termina, Lucas 3,38, diz, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus. Então, essa genealogia, em primeiro lugar, ela é ascendente. De Jesus a Adão e Deus. A de Mateus é descendente, de Abraão a Jesus. Segundo, a de Mateus, traça via José, pai adotivo de Jesus. A de Lucas passa por Maria, a linhagem de sangue de Jesus. Mas o terceiro ponto, muito incurioso, que você não pode perder, o Novo Testamento, atesta por essa genealogia de Lucas, que todos nós viemos de um mesmo casal, Adão e Eva. Isso é muito importante. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, quando a gente estiver em Gênesis, domingo, domingo agora à noite, quando a gente voltar ao nosso estudo de Gênesis, nós vamos mostrar um pouco sobre isso. Então, a intenção de Mateus, veja, as pessoas pegam essas genealogias de Mateus e de Lucas e comparam, falam, está vendo, olha a contradição da Bíblia. Não, não é contradição. Eu disse lá no início, o propósito de Mateus, o propósito de Lucas, não é mostrar uma genealogia cronológica, no sentido um mais um mais um, sabe o elo da corrente? É uma genealogia, há cronologia, mas é muito mais a preocupação, é muito mais teológica. E isso é importante. Quando você abre em Marcos, Marcos não tem genealogia, já que Marcos é a compilação que Marcos fez dos sermões que Pedro pregou em Roma. Pedro não pregou, não ensinou, provavelmente, pelo menos não se tem registro, a descendência de Jesus, a ascendência de Jesus. Ele não ensinou a genealogia, não era propósito dele, nem de João Marcos, que inspirado pelo Espírito, escreve o Evangelho, deixaram uma genealogia. Mas João também não deixa genealogia. Até porque João começa o Evangelho dizendo o quê? No princípio era o verbo. O verbo era Deus. João mostra a divindade de Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Lucas mostra a humanidade de Jesus, ligando-o a Adão e a Deus. E Mateus mostra a realeza de Jesus, ele é o descendente de Davi. E aí Romanos 9, 10 e 11, começam a fazer sentido para a gente. Porque Deus não pode mentir, ele fez uma aliança e ele cumpriu a aliança. Foi Israel quem quebrou a aliança. E essa genealogia de Mateus vai deixar isso muito claro. Então, a intenção de Mateus é validar a reivindicação da linhagem real de Jesus. Mostrando para nós a descendência legal de Davi, através de José, que era o pai legal de Jesus. José adotou Jesus como seu. Embora Jesus não fosse filho natural de José. Na sequência, a partir do verso 18, por isso que você vai ver que a partir do verso 18 de Lucas 1, quando vai falar do nascimento de Jesus, Mateus faz questão de dizer que o nascimento de Jesus foi virginal. Ele vai fazer questão de mostrar para nós, a partir do verso 18, que José não teve relação com Maria, enquanto Jesus não nasceu. A descendência é uma descendência legal aqui. E não há nada de errado. Isso era comum em Israel. A intenção de Lucas, por sua vez, quando escreve a genealogia do modo como o fez, é traçar a ascendência real do sangue real de Jesus, através de sua mãe. E aí, se Mateus estabelece a descendência legal de Jesus, Lucas estabelece a ascendência real, a linhagem real de Davi. Mateus segue a linhagem através de Salomão, a gente leu, filho de Davi, sucessor ao trono. Lucas segue a linhagem real através de Natan, outro filho de Davi. Percebe? Davi teve mais de um filho. A descendência de Davi, ela vem de modo legal, através de Salomão, de onde vem José, o pai adotivo de Jesus. e a descendência consanguínea, a realeza de sangue, sangue nobre de Jesus, por assim dizer, vem de Natan até Maria. E por isso, Lucas faz questão de dizer de Eli, o pai, o sogro de José. Jesus era, portanto, o descendente de sangue de Davi, por meio de Maria, e o descendente legal de Davi, por meio de José. Genealogicamente falando, Jesus estava, portanto, Mateus mostra isso, Lucas mostra isso, Jesus estava perfeitamente qualificado para assumir o trono de Davi. Feitas essas observações, eu quero mostrar para você de que modo a gente vai dividir a genealogia de Mateus. Veja aí, Mateus 1, de 1 a 17. Olha para a sua Bíblia e veja comigo. Nós vamos dar três destaques. É provável que hoje a gente fique só no primeiro. Vamos ver como a gente vai caminhar. E no próximo unboxing, semana que vem, se Deus permitir, a gente vai para as duas divisões finais. E como eu disse no início, se você não estava aqui ainda, não significa que nesse unboxing de Mateus a gente vá assim tão devagar. É que esse é um daqueles textos que a gente, muito pouca atenção, costuma conferir a ele. E por ser de fato uma genealogia, mais difícil, talvez para a nossa compreensão e aplicação, a gente está gastando mais tempo. Mas outras passagens vão ser mais óbvias, a gente vai conseguir ser mais rápidos. Porque o meu objetivo com todos esses unboxings, gente, é ensinar você a ler a Bíblia, a ler cada livro, levando em conta, por exemplo, o seu estilo literário. Certo? O seu estilo literário. Por exemplo, vou dar um spoiler de domingo à noite, sobre Gênesis. Gênesis não é uma alegoria. E eu vou mostrar para vocês, a partir de domingo à noite, nesse próximo e no outro domingo, por que Gênesis não é alegoria. Por que Gênesis é para ser lido como um livro histórico, e não como uma alegoria. Então quando você identifica o gênero literário, é uma prosa histórica o livro de Gênesis. Não é uma alegoria. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, você está lendo o livro de Juízes. Lá em Juízes, que é um livro histórico, Dentro de Juízes, um livro histórico, eu não me lembro exatamente a referência agora, mas você vai lembrar. Você se lembra daquela alegoria que Jotão, se não me engano, conta falando das árvores que falavam? Uma árvore virou para a outra e falou, vamos fazer fulano, nosso rei, e etc. Então veja, ali é uma alegoria. E o autor de Juízes, narra aquilo dizendo, sairá agora de minha pena uma alegoria. É uma alegoria, árvores falantes. Gênesis 3, uma cobra conversa. É alegoria? Não é alegoria. Por que não é alegoria? Porque Gênesis 3, 1, 2, 3, 4, até os 50, foi escrito, de modo a você entender, é uma narrativa histórica, e o relato sobre a serpente que fala com Eva e Adão, sempre foi tomado como histórico, e não como uma alegoria. Portanto, quando você identifica o gênero literário, gente, isso é feito com qualquer documento histórico. É só com a Bíblia que, infelizmente, por causa dos céticos, a coisa não cola. Qualquer documento histórico que for escavado, qualquer pesquisador, ele vai tomar o devido cuidado para tentar entender se aquilo é alegoria, se aquilo é poesia, se aquilo é mitologia, se aquilo é poesia e assim por diante, se é histórico. Então, por que que a árvore falante lá de Juízes, a gente toma como alegoria, e a serpente que fala em Gênesis 3, a gente não toma como alegoria? Porque o autor de Gênesis, coloca para nós, e eu vou mostrar isso para vocês, ah, eu queria saber, não, domingo à noite, eu vou começar a mostrar para vocês, por que que Moisés quis que nós lêssemos aquilo pelo que é história. Sendo que lá em Juízes, está claro, é uma alegoria sendo contada. Certo? Então, de volta a Mateus. Para você entender qualquer literatura, você precisa entender seu estilo literário. E entender suas conexões. E é o que a gente tenta fazer aqui. Essa genealogia, Mateus 1, de 1 a 17, nós vamos dividi-la em três, em três aspectos. Primeiro, nós vamos dar destaque ao cabeçalho da genealogia. Verso 1. Depois, nós vamos falar das divisões da genealogia, de 2 a 17. E por fim, nós vamos dar destaque às mulheres que aparecem na genealogia. de 3 a 16. Verso 1, quando fala do cabeçalho, o cabeçalho, ele é importante, porque, é o verso 1, é o cabeçalho. Ele nos faz recordar da grande fidelidade de Deus. Como? Na maneira como, como Mateus escreveu. ele atribui, ele atribui, 1, 2, 3, 4, 5 títulos a Jesus, aí no versículo 1. Olha só, eu vou só te mostrar, depois a gente mergulha nisso. 5 títulos, você identifica aí no verso 1? Jesus, primeiro, é o nome dele. Cristo, descendente de Davi, na verdade 4, perdão, de 5, mas são 4, descendente de Abraão. O judeu lê isso aqui, fala Jesus, o Cristo, o Messias, Jesus é o nome, Cristo, descendente de Davi, descendente de Abraão. Tudo isso para dizer, Deus cumpriu o que prometeu. Nós vamos ver isso. Quando você observa as divisões, deixa eu te mostrar as divisões da genealogia, do 2 ao 17, o verso 1 é o cabeçalho, a partir do verso 2 começa a genealogia. São 3, são 3 divisões, essas divisões, gente, se relacionam com 3 grandes alianças de Deus, no Antigo Testamento. Pactos de Deus, alianças, a aliança abrahâmica, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Davi, a segunda aliança, a aliança davídica, e a nova aliança, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, veja essas alianças, é muito claro, no verso 2, até o verso 6, vai falar da aliança com Abraão, aí é o tempo entre Abraão e Davi, é de Abraão a Davi. verso 2, Abraão, verso 6, Davi. Segundo, do verso 6 ainda, ao 11, é de Davi até a Babilônia, é a aliança davídica, que alguém poderia pensar, pronto, Deus prometeu que não nos abandonaria, e desde que fomos resgatados da Babilônia, nós não temos mais um rei descendente de Davi. Até hoje eles estão esperando esse rei, literalmente. Quando, na verdade, Deus cumpriu sua aliança. Por isso que da Babilônia, verso 12, até o fim da genealogia, a genealogia termina em Cristo. Então, é muito importante, o judeu saberia, de novo, o judeu saberia fazer essa conexão, por isso que eu estou sendo repetitivo, nós não somos judeus, nós não estudamos literatura judaica, nós não temos esses olhos, num primeiro momento, eu tenho certeza, assim como aconteceu comigo tantas vezes, já aconteceu com você. Por que tanto nome? Por que Abraão? Por que Davi? Por que Babilônia? Por que Cristo? 14 geração, 14 geração. Em segundo lugar, essa genealogia, a partir dessas três divisões, está mostrando para mim e para você, a conexão entre a aliança abrahâmica, davídica, e a nova aliança, que a gente celebra todo domingo, quando nós temos ceia do Senhor. Esse é o sangue da nova aliança, aliança com o sangue de Cristo. E Mateus conecta para nós, a aliança que começou com Abraão, passou por Davi, aparentemente foi rompida por causa da Babilônia, mas não, se cumpriu em Cristo. A gente vai estudar isso. E em terceiro e último lugar, eu quero que você observe as mulheres que aparecem aqui. Isso como eu disse no início, era impensável, naquela sociedade, no Oriente Antigo. Cinco mulheres da genealogia, que reverberam, reverberam o que? Reverberam a graça de Deus, quando você estuda um pouquinho da história de cada uma delas. Tamar aparece no verso 3, Raabe aparece no verso 5, Ruth aparece no verso 5, a viúva de Urias, em algumas versões, a gente nem sabe, nem lê o nome Batseba, porque literalmente no grego está lá, a viúva de Urias, nem o nome dela é citado, mas é Batseba, no verso 6. E no verso 16, Maria. Isso é muito importante, gente. Porque é um modo de Deus, em primeiro lugar, revelar graça a essas mulheres tão improváveis, e é um modo também de o Senhor, através da pena de Mateus, dizer para nós que não há mulher mulher ou homem no reino dos céus, no sentido de que todos têm o mesmo valor, macho e fêmea foram criados, e assim por diante. Então, a gente vai ver isso, quando a gente chegar lá, no tempo para isso. Agora, falar da igualdade, não, isso é muito importante dizer, já de cara, falar da igualdade entre homens e mulheres no reino de Deus, não é anular papéis. até porque na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, quem é maior do que quem? Se você disser que o Pai é maior que o Filho, você vai cair numa das heresias da história da igreja. Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Mesma natureza, mesma essência, Deus de Deus. São iguais em termos de valor, por assim dizer. Mas dentro da Trindade, há claramente uma submissão de papéis. Ou não há? O Filho diz o quê? Em João, pelo menos, várias vezes. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. A minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade do Pai. Submissão de papéis não é diminuição de valor. Outra coisa, o Espírito Santo. Tanta gente dizendo que não se valoriza o Espírito Santo nas igrejas. Mas, gente, é só você ler João 14 e João 16. Dentre tantos outros textos, o papel do Espírito Santo é jogar luz em Jesus. Ele não é menos importante. Ele não tem menos valor. Mas ele tem um papel único, que é nos revelar o Filho. Que é aplicar ao nosso coração a salvação. Então, é muito importante nessa era em que a gente vive, onde sim, o cristianismo dignifica a mulher. Por exemplo, outra coisa importante, quando Jesus aparece, ele aparece primeiro a uma mulher. Ela é a primeira a dizer ele não está lá, ele ressuscitou. Meu povo, esse é um dos grandes argumentos em favor da ressurreição. Eu já disse isso aqui em mensagens. Se você não se recorda, é bom você se lembrar. Por que é um grande argumento em favor da ressurreição? Porque se você estivesse inventando uma história naquela cultura, você jamais colocaria uma mulher para contar aquela história. não tinha valor documental uma mulher sair dizendo aquilo. Mas Jesus aparece para Maria Madalena e ela sai contando, porque é fato, é real. Jesus dignifica a mulher, as mulheres aparecem na genealogia de Jesus. Paulo vai poder dizer em Gálatas não há mais homem e mulher, todos têm o mesmo valor, crianças, deixem vir a mim os pequeninos, servos, escravos, todos têm valor. É muito importante você entender isso. O cristianismo é de fato quem resgata o valor da mulher. E a genealogia de Jesus está aqui para dizer isso. Agora, quando o cristianismo define papéis, ele está fazendo o que a Bíblia faz. A submissão da mulher ao seu marido é no sentido da submissão do filho ao pai na trindade. Não existe abuso de Deus pai sobre Deus filho. mas existe papéis. Existe outra coisa que a Bíblia também não ensina. A Bíblia não ensina mulher se submeter a todos os homens. Não é isso. Não é porque eu sou homem e a Gabi é mulher que ela vai se submeter a mim como homem. Não é isso. ela se submete ao marido dela como a igreja se submete a Cristo como o filho se submete ao pai. Isso é muito importante porque na época em que a gente vive quando você fala do nivelamento de valor automaticamente as pessoas escutam a abolição de papéis e hierarquias e sociedade ordeira nenhuma no mundo em qualquer época jamais existiu existe ou existirá sem papéis sem alguns que se submetem a outros sem hierarquias não existe não funciona assim seria o caos e a anarquia certo? Então é muito importante a gente ver isso. Feitas essas considerações as três divisões o cabeçalho verso 1 as divisões que revelam as alianças de Deus com Abraão Davi e a nova aliança e as mulheres vamos ao primeiro tópico o cabeçalho verso 1 veja aí este é o registro ou a gênese de Jesus Cristo ou dos antepassados de Jesus Cristo descendente de Davi e de Abraão como Jesus ele é o salvador como Cristo Jesus Cristo Cristo ele é o ungido o Messias como descendente de Davi ele é o rei prometido e como descendente de Abraão ele é o cumprimento da promessa de Deus lá no início em Gênesis quando Deus começa a preparar para si um povo então para nós não passam de nomes parece redundante para nós bastaria dizer essa é a genealogia de Jesus hoje com toda a bagagem que a gente tem a gente entenderia talvez mas quando Mateus coloca essa é a genealogia de Jesus Cristo descendente de Davi e de Abraão primeiro ele quer que você entenda Jesus é o salvador o nome Jesus vem do equivalente grego Yeshua de onde vem o nome Josué que significa Yavé salva Jeová salva esse foi o nome que o anjo disse a José que desse ao filho que havia sido milagrosamente concebido no ventre de sua noiva Maria por que? porque conforme a gente lê em Mateus 1 21 olha só agora Mateus 1 21 esse Jesus recebe o nome de Jesus por que? porque ele salvará seu povo de seus pecados está vendo a conexão entre o primeiro nome Jesus no verso 1 com o significado do nome no verso 21 então é isso que você tem que entender agora primeiro esse Jesus ele é o salvador segundo ele é o Cristo ele é o ungido ele é o Messias o nome de Jesus é Jesus Cristo é o título dele portanto a melhor maneira seríamos chamar Jesus o ungido Jesus o Messias Jesus o Cristo Christos é a forma grega do hebraico machia que significa ungido e olha que interessante no antigo testamento ungia-se profetas ungia-se sacerdotes ungia-se reis o único que reúne os três é o Messias é o Cristo que é profeta sacerdote e rei Jesus era o ungido o Cristo o Messias a quem os judeus a muito esperavam que viesse como o grande libertador e monarca então Jesus é um profeta como Moisés foi Deuteronômio 18 15 leia lá comigo olha olha a promessa o Senhor seu Deus levantará um profeta como eu disse Moisés o primeiro profeta na Bíblia na Bíblia é Moisés Jesus é esse profeta ele disse que esse profeta seria levantado do meio de seus irmãos israelitas então Jesus é um profeta como Moisés ele é um sacerdote como Melquisedeque Salmo 110 4 o Senhor jurou e não voltará atrás você é sacerdote para sempre segundo a linhagem segundo a ordem de Melquisedeque foi ungido como profeta Jesus foi ungido como sacerdote da linhagem de Melquisedeque foi ungido como rei do mesmo modo que Davi olha o Salmo 2 de 6 a 9 Salmo 2 estabeleci meu rei no trono em Sião em meu santo monte o rei proclama o decreto do Senhor o Senhor o Senhor me disse você meu filho hoje eu gerei basta pedir e lhe darei as nações como herança a terra inteira como sua propriedade você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro então Mateus já mostrou para nós que Jesus é o Salvador ele é o Messias o ungido o Cristo mas em terceiro lugar ele é descendente de Davi ele é o rei prometido gente quando a gente pensa no filho de Davi a gente tem que se lembrar do desejo de Davi de construir o templo do Senhor você se lembra 2 Samuel 7 e olha a resposta que Deus deu a Davi 2 Samuel 7 de 12 a 13 esse texto de 2 Samuel capítulo 7 é um dos textos mais assim emblemáticos para essa geração tão preocupada em deixar um ministério uma marca para Deus a preocupação que Deus sempre teve você se lembra né Natan vamos fazer o templo e Deus fala não Senhor você está achando que você vai construir uma casa para mim eu é que vou construir uma descendência para Davi olha o verso 12 de 2 Samuel 7 pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino ele é que quem construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei seu trono para sempre que filho é esse é Jesus não foi Salomão porque Mateus mostra que de Salomão nasceu Jesus não foi Natan também filho de Davi porque Lucas mostra que de Natan nasceu Jesus então essa promessa fazia referência claro imediatamente a Salomão como a gente lê no verso 13 de 2 Samuel 7 mas quando quando a Bíblia diz em 2 Samuel 7 16 que sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim e seu trono será estabelecido para sempre ora gente o Antigo Testamento apontava para um descendente que perduraria e um filho que seria honrado filho da linhagem de Davi que reinaria no trono para sempre por isso Mateus 1 1 este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo descendente de Davi então ele é salvador Jesus ele é Messias Cristo ele é o rei prometido descendente de Davi e por fim ele é o cumprimento da promessa ele é descendente de Abraão gente depois de nos dizer que Jesus Cristo é o descendente de Davi Mateus então nos diz que Jesus também é descendente de Abraão e aí de novo a gente é empurrado ao antigo testamento lá em Gênesis 12 leia comigo volte comigo lá em Gênesis 12 de 1 a 3 e veja qual é a promessa que Deus deu a Abraão porque o que eu quero agora eu sei que você já conhece essa passagem talvez seja uma das mais lidas e pregadas no livro do Gênesis eu sei disso uma das mais deturpadas também mas eu quero que você faça um exercício comigo o título de Mateus Mateus 1 1 essa é a genealogia dos descendentes de Jesus Cristo descendente de Davi e descendente de Abraão é assim que começa o livro de Mateus como termina Mateus como termina vão para onde todas as nações façam discípulos batizem em nome do Pai do Filho do Espírito Santo não é assim vão para as nações e façam o que façam discípulos em outras palavras abençoem as nações certo agora com isso em mente olha a promessa que foi feita a Abraão Gênesis 12 de 1 a 3 o Senhor tinha dito a Abraão deixe sua terra natal seus parentes e a família de seu pai vá a terra que eu lhe mostrarei farei farei de você uma grande nação o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas Mateus 1 1 descendente de Abraão Mateus 28 a grande comissão vão abençoar as nações você não pode deixar de enxergar isso a grande bênção que Israel se negou a ser foi essa de tornar os povos das nações discípulos do Deus de Abraão Isaac Jacó José que não era apenas o Deus de Abraão Isaac Jacó e José como a gente vai estudar em Gênesis o único Deus verdadeiro o que no princípio criou os céus e a terra era isso que Israel deveria ter sido a nação que foi as nações fazer discípulos e agora é a igreja quem faz isso por isso Mateus é tão preocupado em falar do estabelecimento da igreja a igreja é o novo Israel a igreja é a nação que vai as nações fazer discípulos a igreja é aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela ou seja vou abençoar quem te abençoar vou amaldiçoar quem te amaldiçoar percebe a bênção que foi feita a Abraão a promessa ela se cumpre em Jesus e aí gente baseado nessa passagem de Gênesis 12 vamos ver o que que Deus prometeu a Abraão porque gente tanto se prega a partir de Abraão em termos de prosperidade que é um negócio assim é um crime contexto bíblico é uma falta de teologia bíblica assim absurda porque vamos ver as promessas vamos ver as promessas que foram feitas a Abraão e vamos ver se Deus cumpriu elas ou não ou se falta cumprir primeiro Deus prometeu formar o povo da aliança Gênesis 12 2 uma grande nação eu vou formar uma grande nação a nação de Deus hoje não é Jerusalém não é Israel geopolítica é a igreja eu edificarei a minha igreja é o que Jesus diz Jesus não diz eu vou restaurar Israel o que Jesus diz eu estabelecerei a minha igreja então essa aliança ela se cumpre em Jesus e na igreja segunda promessa eu vou entregar a Abraão uma herança verso 1 a terra que eu lhe mostrarei você se lembra de uma das bem-aventuranças de Jesus em Mateus os mansos herdarão a terra Paulo vai dizer aos corintios nós somos herdeiros da terra então sim Deus cumpriu essa promessa a Abraão deu a terra de Canaã trouxe o povo de volta do cativeiro babilônico depois dispersou o povo entre as nações e ele nos dará a terra não apenas aquele pedacinho de terra ele nos dará a terra por herança foi a promessa a Abraão ele cumpriu isso com Israel geopolítico mas ele vai cumprir isso não no dia em que for reestabelecido Israel de novo com o templo quando fica falando não é isso não os mansos herdarão a terra disse Jesus por isso que eles aguentam perseguição então a terceira promessa um propósito global por meio de vocês Gênesis 12 3 por meio de vocês todas as famílias da terra serão abençoadas esse é o nosso chamado gente abençoar as nações e como as famílias da terra são abençoadas de que modo fazendo discípulos indo as nações Jesus nos disse o que Israel não fez a igreja tem que fazer você sabia que o livro sabe qual é o livro mais missionário do antigo testamento você sabe dizer qual é não salmos é o livro que mais chama as nações a cantar sobre o Deus de Israel vão digam as nações venham todos os povos cantem Israel fracassou gente Israel não fez isso Israel fez o que muitos de ideologia política hoje estão fazendo querendo subjugar o outro lado e não fala do evangelho porque você vem falar pra mim que um que um esquerda de extrema esquerda consegue evangelizar um de direita de extrema direita não consegue e vice-versa você acha que um de extrema direita consegue falar em amor de Jesus para um de extrema esquerda não consegue é Jonas que não dava conta de pregar para os ninivitas tamanha era a ideologia nacionalista de Jonas tamanha é a ideologia dos cristãos da atualidade que muitos estão fracassando assim como Israel fracassou e Jesus diz vão abençoem as nações vão façam discípulos de todas as nações então Deus cumpriu sua promessa a Abraão na história de Israel e finalmente ele cumpriu sua promessa por meio do filho Jesus Cristo ele edificou um povo a igreja ele dará as nações por herança ele nos dará a terra herdaremos em Cristo a terra e a igreja abençoará as nações na medida em que a igreja fizer discípulos e plantar igrejas entre as nações se você entende isso gente acabou não tem como você pegar Gênesis 12 e pregar a teologia da prosperidade não tem como porque não é para isso que está lá Gênesis 12 e Mateus nos mostra se você tinha dúvida de por que que Mateus é o único evangelho que fala da igreja essa é a resposta é o povo que Deus formou que ele prometeu formar em Abraão então o cabeçalho da genealogia de Mateus Gênesis 1 ou Mateus 1 1 nos faz recordar da grande fidelidade de Deus Jesus o Salvador Cristo o Messias prometido de Israel descendente de Davi o Rei dos Reis descendente de Abraão a promessa de bênção para as nações e aí encerrando por aqui hoje para a gente responder alguma pergunta que porventura exista entre vocês eu quero ler uma citação do David Plath sobre a genealogia de Jesus que amarra o que a gente viu e nos prepara para a semana que vem quando a gente voltar aqui e ver a forma como Mateus dividiu a história de Israel nas três alianças e ver a forma como Deus inseriu essas mulheres para a gente então preste atenção no que David Plath disse isso aqui é uma belíssima aplicação que a gente já pode extrair da genealogia do que vimos até aqui primeiro Deus cumpre promessa ele prometeu o Salvador o Salvador veio o profeta o sacerdote o rei veio ele prometeu a terra e ele nos dará formar um povo e ele está formando a sua igreja e ele envia essa igreja para ser benção entre as nações esse é o nosso chamado e aí David Plath diz assim abre aspas você não está no centro da história eu não estou no centro da história nossa geração não está no centro da história os Estados Unidos da América não estão no centro da história bilhões de pessoas vieram e bilhões se foram impérios vieram e impérios se foram países nações reis rainhas presidentes ditadores e governantes vieram e se foram no centro de tudo está uma pessoa Jesus o Cristo descendente de Davi e de Abraão essa é a afirmação ousada do evangelho de Mateus e se este Jesus é o rei de toda a história segue-se que ele deveria ser o rei de sua vida quando você se dá conta de seu governo e se submete ao seu reinado tudo muda sobre como você vive tudo muda que Deus nos abençoe com esse com esse texto tão rico alguma pergunta para a gente poder tentar responder antes de irmos para o nosso lanche para o tempo de diversão que teremos vamos lá a Marielle lá atrás só um minutinho que vai chegar ao microfone vai gravar a Marielle também fala dela para sair nas respostas Marielle por favor como como é que como é que os povos orientais encaram cronologicamente a vinda de Jesus que para eles o calendário é completamente diferente então qual o impacto da vinda de Jesus na história deles muito boa pergunta porque de fato a história do Messias ela é absolutamente ignorada pelos povos ela é absolutamente ignorada não se dá qualquer valor nos tempos de dos patriarcas já existiam outras nações por exemplo a pré-história da China já existia esse povo se você for fazer qualquer hoje pesquisa nas bibliotecas do Egito você vai ver quase nada se encontrar alguma coisa em termos de registros de Israel os hebreus lá e a travessia do mar vermelho não sei é uma história absolutamente ignorada talvez por ter sido tão humilhante a forma como Deus tratou o Egito quando tira Israel de lá pode ser isso e é curioso porque alguém poderia usar isso contra a história dos hebreus e nossa história de algum modo mas ninguém no resto do mundo deu valor a isso aí você começa a ler as mitologias sobre o dilúvio de onde será que saiu aquilo as mitologias sobre criação a gente vai estudar isso quando a gente estiver ali em Gênesis a partir de domingo agora à noite de onde vieram essas mitologias e eu tenho uma resposta para isso lendo o que eu já li são deturpações da revelação oral de Deus sobre a origem do universo sobre os fatos que depois no determinado momento Moisés registrou e se tornou Gênesis mas que até então ocorria como como tradição oral porque é curioso gente se encontrassem vestígios de um povo de qualquer povo hoje e fosse pesquisar seus documentos qualquer departamento de antropologia arqueologia de qualquer universidade séria do mundo respeitaria aquele documento e diria uau que parte da história que ficou escondida mas o que se tem de documentação que os próprios hebreus guardaram que é a bíblia né por que que a gente não acha documentos antigos escavados dos hebreus porque os hebreus não saíram escondendo documento eles preservaram isso copiaram para você ter uma cópia da bíblia naquele tempo você tinha que ter um escriba juramentado vamos dizer assim não era qualquer cópia não tinha cópia no paralelo não tinha mercado pirata tinha que ser uma cópia digna ou seja a preocupação do judeu em preservar sua tradição oral que durou até Moisés porque aí Deus vira para Moisés lá em Deuteronômio tem um relato assim não me lembro exatamente onde fala Moisés coloca agora em escrito qualquer povo se encontrasse um documento assim hoje as universidades diriam uau que avanço para a sociedade civilização mas quando se trata do hebreu do judeu do cristão isso é religião não é a história então a história dos hebreus ela a gente só pode ter uma resposta e há uma uma batalha espiritual envolvida né e não é à toa que Hitler faz o que fez contra judeu não é à toa que a igreja é perseguida enfim então a questão é essa os documentos históricos se você pegar uma genealogia qualquer genealogia em qualquer departamento de antropologia de qualquer povo eles dariam pagariam milhões em um leilão para achar imagina um fragmento da genealogia de Jesus ninguém pagaria nada nisso primeiro porque tem um monte de cópias fidedignas mas se achassem uma lá no fundo da China meu Deus essa genealogia valeria milhões roubariam ela do museu e dariam todo o devido valor olha a humanidade aliás o que são os fósseis da arqueologia da suposta evolução darwiniana uma achadinha aqui outra achadinha ali que vira uma hipótese que é lei então eu acho que é isso que está envolvido assim como para Israel não foi interessante contemporâneo a eles saber das histórias de tantos outros povos fora ali do Oriente Médio porque Deus estava tratando da história da redenção ali dali como a gente leu em Abraão em Gênesis 12 as outras nações seriam abençoadas e ali se você pegar geopoliticamente falando era estratégico na origem para você ir para todos os outros lugares né acho que é isso quem mais? Paulo? espera o microfone chega aí Paulinho pastor pastor o senhor falou no começo a respeito da trindade é de que realmente não existe um Deus que é maior que outro mas são papéis desempenhados de maneira diferente então a gente vê que Jesus ele se sujeita ao pai ele abre mão dos seus atributos assim como ele era como ele é Deus e como ele era Deus lá no princípio na verdade ele abre mão de privilégios é e a minha pergunta pastor é justamente essa é que é hoje a gente tem um Cristo que ele é Deus mas ele está sujeito ao pai na eternidade passada na eternidade futura Cristo permanece sujeito ao pai ou ou se torna tudo um novamente e não tem sujeição mais eu não é eu entendi sua pergunta acho que entendi porque veja eu não usaria mais na eternidade futura a palavra sujeição eu usaria a palavra revelação Jesus é a revelação do pai ele disse isso então de que modo nós veremos o pai no céu eu não sei eu não saberia te dizer é nós vamos ver um só né parece-me que nós veremos o cordeiro de Deus né e essa comunhão de amor enfim é a minha cabeça ela ela é mistério né é porque pro plano de redenção era necessário que tivesse organização né de pai filho espírito santo já a eternidade passada ou a eternidade futura não teria necessidade disso porque você não precisa o espírito santo operar a obra de Cristo nos nossos corações nem Jesus morrer na cruz mas ela é aplicação o espírito é a aplicação do amor do pai pelo filho do filho pelo pai no nosso coração então não sei se dá pra dizer também que não haverá ação do espírito na eternidade futura né porque o que é o espírito é é a materialização digamos do amor do pai pelo filho do filho pelo pai então a sujeição a gente usa essa expressão para didaticamente explicar né que Deus planejou o filho executou e o espírito aplicou mas não significa que no céu nós vamos ver três coisas pai, filho e espírito santo acho que não no céu nós veremos o filho o cordeiro o leão da tribo de judá o Deus né porque ele também é chamado de Deus né e ninguém vê o pai assim ninguém Deus a imagem do Deus invisível né tem tantos outros textos de Paulo de Hebreus falando que é impossível ver Deus se não vendo o filho né mas é isso a importância da trindade o que eu quis trazer quando eu disse isso lá no início era mostrar absolutamente isso que papéis e tantas vezes submissão é nobre é divino não é diminuição é nobre eu não sei você mas as vezes quando eu estou do lado de uma autoridade tipo um policial e ele está fazendo o papel dele eu me acalmo eu me sinto assim eu me aquieto aconteceu essa semana teve um acidente bateu uma senhora bateu no portão derrubou o portão aqui na frente da igreja aí chega o policial ele chegou meio bravo aí ele eu perguntei para ele como é que a gente teria que fazer fui super educado com ele falei a gente vai ter que ir na delegacia fazer o BO ou o senhor pode fazer ele eu vim fazer o BO eu não vim aqui passear falei ô senhor desculpa não foi isso que eu quis dizer eu quis dizer se eu deveria ir em outro lugar mas eu entendi e fiquei quietinho falei está aqui a polícia no final no final ele veio me pedir desculpa ele me pediu desculpa pegou meu celular e me mandou o PDF do BO que ele fez mas assim aí chegou o SAMU sabe naquele momento se você enxerga assim aí eu fiquei olhando para ele vendo vendo ele trabalhar naquele sol quente aí ele veio me explicar pastor a gente escuta cada coisa eu imaginei enquanto ele estava fazendo eu já tinha pensado nisso vê sujeito lida com tanta coisa não ganha bem sabe de um policial gente sabe aí eu fui ao mesmo tempo que foi me dando compaixão foi me dando ele é o meu policial isso é bonito na sociedade gente Deus estabeleceu isso ele é o meu marido ela é a minha esposa ele é o meu pai meu filho sabe essa essa submissão em amor aos papéis isso é divino isso é restaurador é e Deus nos deu essa benção na sociedade hoje né mas faz parte da da influência do pecado a gente destruir por completo tudo isso né por completo o que que um guarda desse costuma ouvir quando ele chega né numa ocorrência dessa o cara chega mas agora atrasou a velha está aqui quase morrendo quer dizer sabe lá o que que estava acontecendo com ele estava em outra ocorrência furou um pneu né enfim o que mais pastor só colaborando fazendo um comentário aqui acerca dessa dessa questão endossando o pastor o seu seu ponto de vista sobre uma visão que não estará desassociada no céu entre a trindade uma visão que não será fragmentada e dois exemplos do antigo testamento de uma visão acerca de Deus Moisés e Isaías ambos não foram desintegrados pela glória que viram Michael Reeves escreveu deleitando-se na trindade deleitando-se em Cristo ele diz que só havia uma maneira disso ser possível pelo fato dos dois não terem morridos ao verem o pai porque Jesus diz em João que todo aquele que o visualizasse o contemplasse morreria é que Isaías e Moisés não viram o pai desassociado do filho viram a teofania a manifestação do filho para usar uma palavra que a gente entenda talvez a materialização do filho eu quero aproveitar e recomendar de muito coração para vocês façam uma poupança e adquiram a gente consegue com desconto se vocês quiserem para os membros da igreja a nova teologia sistemática do Wayne Gruden vocês precisam ler aquele livro aquele é um livro para você deglutir deglutir tem uma dúvida como essa vai lá ela veio desse tamanho é um vadimeco aquele negócio é um livro devocional aquilo ali você tem uma ideia no final de cada capítulo ele sugere hinos e cânticos para você cantar implicações pessoais então a nova teologia do Wayne Gruden editora vida nova você precisa ter aquele livro para de comer no BK não sei quanto tempo você gasta quanto está custando uma daquela com desconto preço bruto 300 e pouco mas a gente consegue desconto 200, 210 faz as contas aí poupe adquira esse é um livrão e se eu um dia enjoar dele se tiver refluxo você vai botar no bar da cama assim para inclinar você não ter mais refluxo em todo caso você está garantido aí assarar seu refluxo mas é um livraço gente eu acho assim depois da bíblia óbvio a bíblia é a bíblia hoje é Wayne Gruden eu acho que você tinha que ter esse livro sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma eu te diria o seguinte três livros se eu tivesse se eu fosse para uma ilha deserta eu queria ter quatro cinco livros pentateuco vamos lá cinco livros a bíblia segundo adivinha confissões de agostinho eu queria as confissões de agostinho terceiro institutos de calvino quarto Wayne Gruden revista atualizada e quinto The Pleasures of God John Piper Os Prazeres de Deus cinco livros eu queria numa ilha para mim estava ótimo desses cinco livros The Pleasures of God não sei por que motivo nenhuma editor ainda traduziu o do John Piper ele ele descreve nessa série de sermões que depois virou livro ele descreve onde estão os prazeres de Deus e aí ele percorre a bíblia numerando onde estão os prazeres de Deus e aí ele pega aquele livro uma frase daquele livro do Skugel que já está pela editora Pes que é a vida de Deus na alma do homem ele fala que você mede o valor de uma alma por aquilo que essa alma ama o valor de uma alma está nos amores dessa alma os amores de uma alma revelam o quanto vale essa alma aí quando o Piper leu isso ele falou espera um pouco o que Deus de fato ama quais são os prazeres de Deus aí você pode imaginar que livro The Pleasures of God cinco livros bíblia confissões de Agostinho institutas que dá pra você ler é fácil de ler a cultura cristã lançou agora o português contemporâneo mais moderno dela tô doido pra dar uma lida nela o Gruden e The Pleasures of God é isso você ia falar Bruno? pastor a pergunta do Paulo ela surgiu de uma conversa que a gente teve um tempo atrás e tem um texto bíblico que pra mim pelo menos ficou um pouco sem resposta quando a gente tava conversando sobre isso é 1 Coríntios 15 versículo 27 28 diz assim porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas então o próprio filho também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos a minha dúvida seria que sujeição essa do filho ao pai isso de glória né de render glória a ele eu não sei eu precisaria tá aí um bom um bom unboxing pra você fazer fazer um unboxing desses dois textos desses dois versículos vou dar essa tarefa pra você o Marcos e o Paulo vocês vão preparar um vai passar pelo meu crivo antes claro aí depois vocês vão desembrulhar aqui é assim que eu vou fazer vocês chegam com pergunta difícil vocês vão responder eu tenho outra pergunta olha lá vou te dar outra tarefa o senhor falou sobre a genealogia ascendente descendente em Lucas na genealogia ascendente por que Lucas não substituiu José por Maria quando fala que José era filho de Elim por que ele colocou Maria? ah ah eu não sei sinceramente é difícil saber por que que não colocam o nome de Maria e o de Eli há quem vai dizer que de fato não é não é Maria é o mesmo há comentaristas que vão seguir outro caminho mas de todos que eu li MacArthur Hendrickson eles falam o próprio James Boyce eles falam que levando em conta o que já foi dito também na de Mateus e tal e faz sentido teologicamente agora por que não citar o nome de Maria e sim o de José boa pergunta não sei a pergunta é que eu não quero calar pastor Jesus se descobriu como Messias ou ele nasceu sabendo? é como é que um bebê recém-nascido tem consciência de si a gente vai tomando consciência de quem a gente é e eu creio que por ser homem isso foi acontecendo Jesus aprendeu aprendeu inclusive a obediência ele foi tomando consciência da sua humanidade da sua divindade Deus foi se revelando a ele ele foi tomando consciência disso ele soube esperar o tempo dele ele soube esperar o momento de sair do anonimato ele ficou 30 anos em casa curiosamente um dos sermões que eu preguei aqui na igreja lá no início assim que cheguei foi Jesus dos 12 aos 30 está lá no Youtube é um dos que mais está acessado hoje não sei porquê todo mundo recentemente o que Jesus fez dos 12 aos 30 alguns vão dizer que ele foi para a Índia e tal mas na verdade não ele viveu como adolescente a rima de família cuidando da mãe cuidando da marcenaria do pai Jesus era forte como é que ele carregaria aquela cruz depois de tanto couro que ele levou rapaz Jesus carregava a tora Jesus fez muitos móveis naquela região naquela região da como é que chama ali onde raiou as trevas naquela região de como é que chama aquele lugar lá onde ele vai e raiou as trevas em Nazaré não Nazaré uma região muito pagana a margem ali esqueci o nome está lá está lá em Mateus dizem os estudiosos que era uma região que crescia muito muitos móveis devem ter sido feitos muito trabalho muito músculo para carregar aquela cruz para aguentar o que ele aguentou e então ele foi um menino comum aí ele entendeu o momento de ele sair ele soube esperar o momento em que João Batista digamos dá um passo atrás como precursor ele vai aparentemente se mirando em João Batista ele é meu precursor em que momento ele vai dar um passo atrás né ele vai percebendo então ele ele não não saiu do útero sou Deus isso certamente não foi assim né enfim mas leiam leiam o Gruden gente é um material muito bom para você e deglutir não é um livro para você ler de ponta a ponta pode até fazer assim mas é um livro para você se debruçar sobre temas por exemplo o capítulo dele atualizado agora sobre a criação é um negócio absolutamente fantástico absolutamente fantástico ele destrói o evolucionismo teísta mas ele defende bíblica e cientificamente um planeta de bilhões de anos é um negócio assim fenomenal como ele faz não é evolucionismo teísta é totalmente diferente ele detona o evolucionismo teísta mas ele ele fala de um criacionismo que era a mesma posição do James Boyce o grande presbiteriano do passado do John Selhammer que foi meu professor de hebraico ele a conclusão do Gruden é de que as duas posições mais plausíveis biblicamente falando é seis dias de 24 horas literais uma terra jovem que é uma posição por exemplo do MacArthur do Albert Moeller se não me engano do Piper não sei seis dias literais e ele fala do que ele chama de criacionismo progressivo ele vai mostrar a gente pode fazer um unboxing depois só desse capítulo da criação estudando junto aqui Gruden porque é absolutamente fantástico e eu não vou ter como ficar desembrulhando isso no sermão porque senão vai cansar demais ali de novo voltar nessa história criação eu vou fazer ampassam quando chegar o momento mas o Gruden aquele capítulo se você quer entender uma maneira bíblica conservadora criacionista em síntese ele vai dizer que Deus cria ele prepara a terra a terra bilhões de anos mas já com os fósseis com tal aí ele cria Adão e Eva bem mais recente numa terra já antiga que foi totalmente preparada aí ele vai trabalhar quais são os prós e contras muito inteligente um criacionista que diz que em vez de a gente ficar brigando se é seis dias literais e a gente tem muito mais em comum e poderíamos trabalhar na comunidade científica muito melhor o Adalto Lourenço é outro que acredita nos seis dias literais e como o Gruden e aqui eu pego carona no Gruden eu não tenho habilidade do Gruden eu acho que a gente tem que concordar respeitar e dizer amém mas as evidências bíblico teológicas e científicas que o Gruden apresenta para o criacionismo progressivo é assim ao meu ver hoje ao meu ver minha humilde opinião absolutamente irrefutável vale a pena você ler aquele capítulo dele sobre criação vale a pena aí depois que você lê relê relê aí se você quiser conversar a gente conversa porque se você pedir para eu explicar mas como ele faz isso leia lá acho que vale a pena eu já ouvi duas vezes o audiobook em inglês eu baixei ele do audiobook e essa semana eu planejei começar a ler ela em português certo? vamos orar? pai obrigado por esse tempo tão precioso aqui que o senhor nos abençoe com graça que o senhor renove a nossa fé a nossa alegria o nosso prazer na tua palavra e obrigado pelo salvador o messias o rei prometido aquele que veio para formar um povo que há de abençoar as nações obrigado por Jesus Cristo nosso senhor e salvador nosso profeta sacerdote e rei em nome de Jesus oramos amém Deus abençoe meu povo